E aí pessoal, começando mais um vídeo gente, hoje o vídeo aqui é diferente Só que na casa de mãe, ó, tá um pouco bagunçado, nós estamos fazendo aqui uma construção Que aqui gente, era onde o John tá pintando, era um quarto Aí mãe mandou derrubar a parede pra ficar uma cozinha só pessoal Porque era muito pequena aqui a cozinha Aí ficava muito apertado Aí aqui tinha uma parede, quem conhecia aqui em casa sabe, né? Tá aqui, aqui gente, ó, tinha uma parede Até botou aqui uma célula que não tinha nada a ver, né? Mas é o que tinha Aí botou pra ficar uma cozinha só, né? Aí o John tá pintando, pessoal Aqui onde é que ia ficar a geladeira, que tá até botando na tomada Tá achando, né? E aqui era um quarto Aí ficou uma cozinha bem enorme Ó Enorme medo A cor é um verde Piscina Muito bonito, né? Então A mesma cor dessa aqui E aí E aí E aí E aí oi tia oi tia vai pintar também lá eu acho que é um laranja forte e aí, mochapinha mochapinha e aí, dê eita, sai no vídeo de tia sim minha gente mulher, deixa aí com a gente deixa eu se ajeitar ai, meu filho, calma agredindo sua mãe não, meu filho, pode não ser assim não vamos ser amigáveis, né ó, mãe, deixa aí, mulher é, mole o que? oxe é o correto, é não, daqui pra daqui pra eu não aguento não, menina eu vou ficar aqui na pulsa e nem, a gente tem direito foi nem que terminou é porque a cheia de mãe é colada as carras de aranha grudam mesmo John eu vou ficar com o irmão, né pega aí olha lá dá pra nada embaçado embaçado aqui não é bom fato não o cheiro da tica ó, no branco, tá vendo? ia pegar bem pegado ó, mãe mandando a senhora esquece o que tá expirando mãe o filho vai derrubar tudo eita minhas chaças Rodrigues e é, mulher baratinha elas minhas chaças já é um trocinho qual primeiro ele deu? um trocinho o gordo o gordo o gordo o gordo o gordo não caramba, mãe compreendente o gordo o gordo foi esses gordinhos que menininho? tão bonitinho, né? é esses outros é da nega é da nega já roubaram uma mil quebraram já tua bunda cai fora já te dei pouca coisa oxe, não mas não tem nada de dar, não isso aí são minhas joias quando eu comprar meu rack elas vão voltar, viu? e eu oxe, vou sim quando ela vem crescer um pouquinho ô, jumbeta comprar a flor de rack não, tu já tem o panel compravou as pranchas e botava esses caras o pô, o bolo usa caras e me pronto ou então eu vou pra que ele vá mas é tem um, não é mesmo? ou virado não, nozene é eita mali, abriu, rodri e o mali ele botou uma tuíza em pó de café ela disse eita, agora eu acertei meu Deus ela disse aí, Dilma tu gostou da cozinha, Dilma? gostei porque foi eu que dei a dica, né? por isso que eu não gostei eu amei não é minha mamãe? mal também disse você disse foi nada, senhora? eu disse sim eu disse também, querida porque eu dei essa ideia não foi não, mãe? mas ela não quis você quer brigar no seu vídeo, hein? mas ela não quis é, mãe? aí depois eu disse ela foi quis há muito tempo que eu dei essa dica não foi essa ideia? mas ela não quis fazer muito tempo aí quando eu disse ela quis aí a nega oi, tira o menino onde eu ia pintar ele? ô, meu nega há muito tempo ela mandava tirar essa parede é, mas a senhora não fez, né? não, mas agora porque chegou o dia ela disse que não vai vasculhar a tua casa não, mãe não mesmo hoje não não, acho que ia deixar para a outra é, eu quero a senha ai, nada pode botar na minha casa a senha e-mail não tem, Dilma se eu estou te pedindo é porque eu não tenho não, quer isso? eu quero, Dilma pode botar na minha casa a Netflix não, não quero nem saber que briga no meu vídeo oi olha a situação, oi tu tá fazendo o que aí, hein, tia? eu tô no armário com o Mani só fez sentar, assim ai, tá vendo? achou o marido? tu tá imaginando o que aí? um feba mas tá ficando um feba bigodo então, gente ai, quando terminar ai, eu mostro como ficou aqui certo? que é um antes, né? antes e no próximo vídeo eu posto tudo arrumadinho aqui como ficou aqui era pra ter gravado, pessoal era derrubando a parede, né? tava muito trabalho aqui e ai eu não filmei nenhum o John é o pintor se quiser contratar o John pode chamar o John porque ele trabalha bem então é isso, pessoal se gostou, deixa o joinha e até o próximo se Deus quiser tchau quem viu o Pão Velha Filha? quem viu o Pão Velha Filha?